A gente vai fazer uma salada de pote, que é muito rápida, prática Pra Santo André! Pra levar pra Santo André, que a gente vai na casa do voo pra Santo André Então a gente pode levar uma marmitinha, né? Amiguinhos, a gente tá aqui com esse cenário novo Na verdade a gente só arrastou o móvel que tava ali pra casa Amiguinhos, eu tô de moletom E eu tô de camiseta Ó, eu também estou de cabelo presinho hoje O que vocês acharam do meu look? Eu não quero saber Só tô perguntando pra educação Hoje a gente vai fazer uma receita que é bem prática Pra gente levar de almoço E os ingredientes já estão todos aqui Menos a castanha que eu coloquei pra lá E eu vou trazê-la de volta agora Eu também um pouquinho A nossa quinoa está terminando de cozinhar Porque leva quinoa Enquanto isso a gente vai preparando os outros ingredientes Mas já? Então a primeira coisa que a gente vai fazer É picar o alface E eu gosto de picar com uma tijurinha Que eu acho mais prático Você acha que vai ficar legal? Sim Enquanto eu faço aqui, você espreme o limão Então tá, eu espremei aqui, tá? Tá, eu vou espremer O relógio da quinoa vai apitar E eu coloquei ela pra cozinhar Uma xicrinha de café de quinoa Duas xicrinhas de café de água Um pouquinho de sal E cenoura ralada Tira o dedo aqui, ó Aí Eu vou colocar a castanha A castanha a gente vai quebrar ela Aqui, ó No espremedor de batata Aí a gente aperta aqui, ó Quebrou Quebrou Enquanto a quinoa esfria um pouquinho A gente vai fazer nosso molho Tá, eu vou fazer o molho Vamos colocar azeite É Vamos colocar um pouquinho de sal também? Sim, do outro lado Você coloca? Tá Pode mexer Mexer A castanha vai no molho também? Vai No molho, gente A gente vai colocar Pasta de umeboche O que é umeboche? É uma ameixa japonesa Que é incrível pra digestão Depois da refeição A gente faz o chá verde Coloca uma ameixinha dentro E a gente fica sem peidos, né? A gente adora ficar sem peidos, né? É E aí eu tenho uma pasta de umeboche Que não vem no Brasil Mas você pode comprar a ameixinha E esmagar ela E mexer E dá no mesmo Ela é salgadinha E azeda ao mesmo tempo Você já tá jogando a castanha? Sim Eu vou colocar uma colherzinha Da pasta de umeboche Ela é bem salgada Então não pode colocar muito Quer que mexer? Pode mexer, filha O tahine é esse menino aqui O tahine Ele é uma pasta de gergelim E ele tem cálcio pra caramba É muito bom comer, tahine Vai mexendo Vai ficar muito bom isso Deixa eu experimentar Tá muito salgado A gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito, Sky Tá Mas eu vou bater ele assim E pôr ele na forma E você aperta um minutinho pra dentro E aí aperta o relógio E aí fica pronto Exatamente Tudo isso que você falou, né, meu bem? Senão vai ficar ruim Gente, o mole ficou muito salgado Então eu vou colocar um pouquinho dele aqui E vou botar mais azeite, né? Vou dissolver ele Agora ficou bom E agora a gente vai colocar a nossa sardinha em lata Que é essa daqui Ela é conservada no azeite E essa semana é semana do peixe Pra vocês que perguntam se eu sou vegana Que é vegano aqui A gente não é vegano Resumidamente, a gente come peixe de vez em quando Não toma leite Nenhum tipo de derivado Queijo, iogurte Enfim Sardinha É um dos peixes que a gente come A Sky Gostava muito de peixe quando era pequena E aí depois ela desencanou de comer peixe E ela também não come carne e frango Porque ela não gosta Ela não quer Vou colocar agora a sardinha E essa daqui que eu tô usando é da Gomes da Costa E eu gosto bastante dela porque ela vem no azeite Não é no óleo Vamos jogar castanha agora? Você joga? Vou jogar Então vai A gente vai colocar a quinoa Ó, você põe pra mim? Quinoa? É, aqui ó A quinoa eu ponho Aqui? Isso Gente, a verdade eu fui muito burra de ter colocado a alface por baixo Porque agora ele amassou Ela tá tudo esmagando ele Tá ficando pequenininho Então se vocês forem fazer em casa Faz o contrário Coloca a quinoa por baixo, tá? E a alface vocês colocam a última coisa Eita A pessoa Ela veio aqui e resolveu trocar de vidro As coisas Porque ela achou que a alface ia ficar mais legal no outro E aí ela ficou meio desfigurada Essa alface Aí aqui ficou com essa maravilha aqui, ó Vamos pôr ele, mano? De qualquer maneira a gente ia misturar no final das contas E provavelmente ia ficar bom Eu ia colocar azeitona também Mas eu meio que esqueci de colocar azeitona Vamos colocar azeitona? Uhum Pode cortar a azeitona, né? Porque ela é muito grandinha Última coisa que a gente vai colocar A nossa goji bear acabou e a gente vai colocar uva passa no lugar Mas era pra eu colocar uva goji bear, tá? E não é muito legal misturar fruta com comida É, então eu vou tomar um pouco Ah, tá Está prontinha a nossa salada no pote Ela não ficou linda Mas eu tenho certeza que tá uma delícia Ah, daí o molho Tá ali, você leva a parte E aí na hora você mistura E chacoalha Que é o que a gente vai fazer agora Olha, gente Eu preciso fazer um desabafo Porque fui inventar de gravar esse negócio de fim de semana Lucas foi viajar Não tem ninguém pra ajudar Não tem ninguém pra ajudar na cozinha Tive que montar luz Câmera Toda hora fica vendo se tem foco Estamos sozinhas Eu e o Sky Que é um bebê muito massa Muito legal Mesmo passando Estando nesse momento embaixo da câmera E tudo vai se mexer ali Enfim Eu estou suando de nervoso E esse é o tipo de sacrifício que nós fazemos Pra fornecer conteúdo de qualidade Pro nosso público Podia ter filmado aquilo que você não vai? Podia Mas como boa libriana que sou Quis colocar duas câmeras Colocar uma luzinha melhor Fazer o cenário aqui Pentear o cabelo, né? Então, olha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da nossa receita Me desculpem porque Isso aqui aconteceu Mas vocês entenderam o princípio, né? Bota tudo no potinho lá E de preferência Faz por cima pra não derreter E aí depois o que você vai fazer, ó Você vai Chacoalhar ele E pronto, ó Você quer dar tchau aqui? Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Se inscreve aí no canal E deixa o joinha pra gente Tá bom? Tá bom Que a gente merece Que a gente merece Olha, eu não aguentei Eu tive que fazer um outro Porque aquele ficou gostoso Mas ele não ficou bonito E esse aqui sim, ó Agora temos, tá vendo? Ó, faça em cima E as outras coisinhas embaixo Nesse aqui eu coloquei Abobrinha Inhame Quinoa E alfacinho por cima E no meio também tem umas castanhas E semente de... Alguma coisa Não sei se é de abóbora ou girassol Mas não dá pra ver Se você quiser levar molho Já pronto Você coloca o molho embaixo Pra depois sacudir Tá? Eu acho que eu vou levar o meu molho separado Porque daí eu jogo por cima Do alface E controla a quantidade Que eu gosto de dar uma separadinha Mas você pode colocar embaixo Que ele não vai se desfazer Que nem aconteceu com aquele meu primeiro, né? Mas agora deu tudo certo